Fala pessoal, bom dia, paz e Deus a todos, tudo bem com vocês? Queria aqui de antemão já agradecer a todas as mensagens que eu tenho recebido no WhatsApp, no Instagram Pessoal se preocupando aí, me desejando melhoras, boa recuperação Então, ontem eu recebi algumas perguntas de como que eu descobri esse nódulo na tiroide Muitas pessoas perguntando e como que foi a minha reação ao receber o diagnóstico Muitos sabem que em 2021, ali, meados de abril, eu comecei a conhecer a tal síndrome do pânico E começo de depressão, ansiedade, acho que foi no auge da pandemia Teve uma situação que acabou meio que desencadeando isso em mim Eu cheguei a perder 2 quilos em 2 meses E foi muito estranho isso E comecei a procurar tratamento psicológico, psiquiátrico Comecei a tomar uma medicação que começou a me ajudar Voltei a ganhar peso E comecei a fazer terapia Comecei a fazer terapia com um doutor muito bom Onde era presencial, no tatuapé, toda quinta-feira E eu fui começando a entender sobre isso Fui começando a controlar As crises, elas foram diminuindo Só que eu tive uma leve melhora E aí o doutor que fazia os atendimentos Ele precisou sair da clínica que ele estava E aí eu não consegui acompanhar ele no particular Embora ele tenha me oferecido E ali eu parei de fazer os tratamentos Fiquei só na medicação Fiquei um tempo bom E esse foi um dos motivos que eu não quis E nem podia assumir um compromisso com a PRI Porque eu não queria que ela fosse Nesse momento a minha ajuda psicológica Entendeu? Eu queria estar limpo disso Eu queria estar livre Lógico que eu sabia do risco Que eu estava correndo de perdê-la Isso é normal Mas quando o propósito é de Deus Pode ir o tempo que for E foi o que aconteceu Em 2023 Eu já estava totalmente livre Totalmente bem E livre em outras condições também espirituais E aí eu consegui De fato assumi-la Fato que as coisas Se encaixam tão bem no tempo de Deus Que dia 21 do 12 agora Vai ser o nosso matrimônio O que acontece pessoal Em 2023 Eu achei uma cardiologista Porque essas crises de ansiedade minha Ela mexia muito com a minha pressão Por conta que Há um histórico familiar já Meu pai, minha mãe é hipertenso Diabético Diabético, graças a Deus não sou Mas eu já tenho diagnóstico de hipertensão Tomo remédios leves Para poder controlá-la E graças a Deus Elas são bem controladas no dia a dia Uma cardiologista Quando eu comecei a falar Das ansiedades Tudo Ela pediu um exame Que até então Nenhum cardiologista tinha pedido E eu sou Totalmente grato a ela Por ter pedido esse exame Sabe Que foi da tiroides Que foi da tiroides Ela achava que Os hormônios da minha tiroides Não estava bom Não estava legal A ponto de causar essas ansiedades em mim Porque tem um pouco a ver também Quando eles estão um pouco Desregulados Aí Quando eu fui fazer O ultrassom Muitos sabem que o ultrassom Muitas das vezes o doutor está ali E ele está ditando O que ele está vendo Para uma pessoa E escrevendo no laudo Escrevendo no exame E na hora Quando ele bateu aqui Ele pegou o nódulo Tiroidiano à direita Medindo 1 por 2 Por 1 Por 0.9 Nunca me esqueço Aí começou a falar A característica do nódulo Até então Eu não tinha nenhuma noção De que era isso E aí Deu aquela ausência A minha alma Saiu um pouquinho da maca E depois voltou por corpo Esses ultrassom Eles costumam sair na hora Assim já Você sai de lá Da clínica Você vai no seu usuário E senha lá Já está lá E aí eu fui para o doutor Google Como bom ansioso E o Google me deu uma Uma acalmada Assim sabe Olha Todos os casos Nódulo de tiroides é normal Não são tão agressivos São totalmente curáveis E aí eu fui Indo nisso Só que Eu Acabei meio postergando Um pouco por medo Assim sabe Então Eu descobri em junho Em maio De 2023 O nódulo E eu fui fazer A punção Só em fevereiro De 2023 E aí quando eu fiz A punção A punção Deu suspeita De carcinoma De carcinoma papilífero Que é um dos Nódulos mais comum Maligno Da tiroide Tá Aí Peguei o encaminhamento Para o cirurgião De cabeça e pescoço O cirurgião Eu já fui Logo no mês de março E ali Ele falou André Eu vou te pedir Alguns exames Aqui já Pré-operatório Porque Tá no começo Tá no início É bom a gente já tirar Tá bom doutor Eu já tava preparado Pra isso E aí Fiz os exames Pré-operatório Tudo ok Inclusive fizeram De novo Tração da tiroide E os exames Pré-operatório Eles fazem os exames Da cervical Aqui ó Cervical Tórax Das cordas vocais Pra ver Se o nódulo Tá somente Ali mesmo Na tiroide E graças a Deus O nódulo Tava só ali mesmo Confirmando O doutor me falou Depois da cirurgia Que era um nódulo Intratiroidiano Ou seja Ele tava só ali dentro Da tiroide Do lado direito Paradinho E ele falou Que é uma É uma boa Prescrição Pra ele não Ter invadido Outras regiões Né Mas o resultado final Da biópsia Sai só em 14 a 21 dias E aí Agora o processo É ir acompanhando Né Ele falou que Nesses casos De nódulo É bem difícil Sair pra fora Né Ele Mas a gente Sabe que Às vezes Quando você tira Né É Você tem sempre Um risco De algum momento O outro voltar Né Se volta Às vezes volta Do outro lado Da tiroide Aí vai acontecer De eu tirar ela inteira Né Que tirei Só o lado direito Mas foi assim Gente A cirurgia Foi muito boa Tá Confesso Que eu tava Bem ansioso Eu não queria Demonstrar Fato que Quando eu fui medir Minha pressão A primeira vez Lá tava 16 por 10 Aí depois a moça Veio de novo Na sala Mediu Deu 15 por 9 E aí me subiram Pra Pra ficar Num Num cantinho Lá Antes de Estavam preparando A sala E aí quando Mediram de novo Tava 16 por 10 De novo Aí o O cara que me levou Ele falou assim Não pode ficar tranquilo Que lá você vai tomar Um negocinho Que isso daí já Baixa já Logo logo Doutor super Atencioso Aprestativo Conversando comigo Falou assim É Você tá nervoso? Falei Ah Nervoso Nervoso Não tô ansioso Né Ele falou Não fica tranquilo Você vai tomar um Um coquetel de caipirinha ali E daqui a pouco Você vai acordar Só lá na recuperação E depois No seu quarto Foi tá bom Foi dito e feito Eles aplicaram Anesthesia geral No meu braço direito Colocaram eu Pra cheirar um oxigênio Aqui né Pra respirar Paguei Paguei Depois dali Não sei mais de nada Foi acordar Só na recuperação Na recuperação A minha pressão Deu uma boa baixada Ela chegou a 9 por 6 Eu comecei a suar Lá E a moça começou Me colocou o oxigênio De novo Pra eu recuperar A respiração Não é nada muito grave Só baixou muito Pelo que eu tô acostumado E aí 3, 4 minutinhos Depois que ela baixou Ela voltou ao normal E aí Me liberou pro quarto Alta no mesmo dia O doutor falou Que eu posso Falar normal Só não posso forçar Eu vou ter que ficar 14 dias De molho E pra atividade física Essas coisas É 30 dias Na parte do serviço Eu vou ter que me resguardar Infelizmente Eu queria voltar Essa semana Pra trabalhar Mas não Eu vou ter que seguir Os 14 dias Porque aí já é uma rotina Totalmente diferente Da que eu tô fazendo aqui Entendeu Então agora É o momento De eu respeitar meu corpo Respeitar minha saúde Eu amo muito A empresa que eu trabalho Eu gosto muito Do meu serviço Mas São coisas que eu consigo Em alguns casos Em alguns clientes Postergar Segurar Até minha volta Essa ruquidão É mais por conta Que eu fui entubado E aí Ao sair O tubo Ele irrita um pouquinho A garganta E é isso gente O corte aqui Bem pouco perceptível Dia 18 Não Dia 19 Ou dia 18 Do 9 Eu tenho consulta De retorno No doutor Ele vai tirar Esse curativo Aqui por enquanto É só banho Com sabonete Bem leve Não deixar pó Não pegar sol E é isso gente Graças a Deus Essa fase Passou Mais uma vez Desabençoe a todos Um vídeo grande Mas pelo menos Bem explicado Para vocês Desabençoe Paz a Deus Boa tarde Bom final de semana Para nós